Venho aqui para dizer que ninguém do fotógrafo de Porto foge, os ratos é que fogem, ninguém do fotógrafo de Porto altera o seu caminho. Oh, filha da puta, estás bom, pá. Eu venho aqui numa missão particular como cidadão e aquilo que eu faço como cidadão não é para tornar público nem para dar espetáculo. Vai a dar pé de mim, não seja mentirosa. Não quer prestar declarações? Não seja mentirosa. Vai ou não vai prestar declarações na sala de audiência? Não seja provocadora nem mentirosa. Jorge, não tive a costa não. Já lhe disse. A comunicação social, o pior é você. Muito obrigado. Eu gosto do rei da manhã só por uma coisa, aqueles de vez em quando que eu comprei uma casa, uma vez é de um milhão, outra é de quatrocentos, está tudo convencido que eu sou rico. Portanto, ponha lá que eu vim a Lisboa comprar a federação. Prédio, prédio. Eu correr, eu não posso correr. A costa gosta muito é de mulheres e tem que ser boas caralho.